A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ai, meu Deus! Esse não é o acampamento mais legal? Olha... Que já viram? Isso é muito irado! O que foi isso? Corre! Espécie-me fora de contenção! Repetindo! Espécie-me fora de contenção! Alô? 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 Alguém aí tá? No reino... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.